Desenvolvam-se em um tesouro, façam-los gringos. Desculpem-nos, não há outra maneira. Estão indo antes da maldade, hein? Escorreram para dentro da floresta? A fortaleza é necessária! Impossível! Eu vou ter um juízo. Agora a gente pode colocar o Espírito Sobrenatural. As Irmãs Enren veredam por caminhos que até os Viaguardas temem. Elas desbravam o Bosque dos Sonhos como se estivessem nos Arvoredos Reluzentes de Arranok. Resistência Global mais 5% para o exército inteiro. Mais uma Saraivada de Curnos para todos os exércitos. Mais um para Sopro de Dragão para todos os exércitos. Top! Pode colocar a canizada do Arcana agora. Arahã olhando para aquele enxame de rato ao seu redor e dizendo Tudo que me cerca é medo e ratos mortos. Exato! Exato! Igual a Darth Vader! Ahn... Ela pode montar no Grande Servo! Show de bola! Põe aqui mais redução de tempo de recarga, por enquanto. Está chegando aqui para liberar a era, hein, velho! Falta 6, velho! A gente vai ganhar mais no próximo turno. Está saindo da jaula o monstro, porra! Eu vou tirar essa maga aqui e colocar para a barba árvore e colocar a herda no lugar dela. Tem esse outro encontro aqui para fazer, no entanto, né? Está fora da floresta praticamente, mas enfim... Ela não está dentro, aqui é a cidade antiga. Ela está prevalecendo! O mundo de uma verdadeira artista! Se você quiser, você não vai ganhar dinheiro! Salute! Esse é o que eu estou usando aqui, não é? Não. Então eu tenho algo por esse aqui que vai ser melhor. Essa batalha do boss aí vai ser aquela famosa falha do Star Crash, né velho? A retaguarda está queimando! Olha lá quem vem encher o saco! Espalhar praga na minha floresta linda e maravilhosa! O único problema de sair dessa floresta agora é o Threat me atacava. Mas ele pode pegar todos por volta e volta, só não pode pegar a floresta principal. Não, eu sou o Sporktaku! Você recebe notícias sobre uma incursão de pele verde resultando na libertação de centenas de escravos dos Druk. A descrição do líder do ataque sou extremamente familiar. De novo? Esse cara está passando por um tempo difícil lá, velho! O espartaco dos orques? O espartaco dos orques, e olha lá, falei? Falei que vinha, tá prolançar a chama dimensional ainda. Sim, concordi. Eu vou ter que chutar esses ratos se eu quiser fazer aqui o meu teleporte. Se eu ficar aqui emboscada pode ser que eles tentem pular e ignorar essa cidade. É bom que falta pouco para Aerial chegar mesmo. Deixa o barbá abrir com as direitos aqui do coração gelado por enquanto. Eu só queria usar o caminho das raízes do mundo para mostrar, mas os skates não deixam. Quando lutamos? Só quando necessário. A Spartac's Orc está lá. Brabo. Barbaro e Fuente. A ideia é essa. Dria de Ent. Não! Filha de uma... Interceptação subterrânea. Top. Eu vou lutar porque eu estou com medo dessa resolução automática. Nós lutamos pela floresta. O Zap infelizmente sem perdão. Caraca! Essa batalha do Razor vai ser do barulho? É, de fato. O Zap infelizmente sem perdão. Me deu entretenimento? Caraca! Desculpa! Perdão! Não vai se repetir, senhor! Ah, Drid, você tem que estar aqui, né? A guarda do eterno! Cada dia que passa os subs ficam mais exigentes, né? É triste. Existe! Maga aqui! Elas têm nossas chamas! Tem que tomar cuidado com essa parte aí, né? Mas nossas chamas a gente cuida assim ó, aqui, cadê o outro, eu não sei, vou atirar nesse aqui então também, tem uns corredor aqui, pode atirar neles, esse aqui é um escravo na real. Estão correndo ali já, os lançar chamas, opa, 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 formatei o PC, olha os 10 primeiros minutos da live, olha minha voz, que? O que que você fez? A senhora Ariel, pegue a nossa chama rápido, eles vão virar na gente. Vamos procurar, como o vento, rapidamente, agora! A escravo, não! Lightando o caminho, Ariel, mostra o caminho! Cavalry, agora! A escravo, minha esposa, senta agora, matem-los! Chegou a águiazinha top! Aqui já era todo mundo, opa, vocês voltaram, as malditinhas! Bonito, faz de novo agora! Espera aí, mais uma flecha de colonos! Espera aí, mais uma flecha de colonos! Não está pronto, ordem se acreditam! Isso será feito! Isso será feito! Vá, saquei a floresta de outro, maldito! 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 Pega essa galera aqui! Pega essa galera aqui... Acabou! Monty! Trabalhando Harmony! Trabalhando em Orion! Trabalhando em Polo! Brabo! interceptação, então to não sonhou! Harmony! Personally, quem é Phelps na rolê? Mas se é um elfo Quiser usar arma de fogo Acho que ele não vai usar Porque ele respeita a floresta e fogo Você vai ser cancelado? Que medo, eu nem tenho twitter Adivinha quem chegou galera Será que chegou? Bateu sem Bateu sem amiguinhos Olha quem tá batendo asinha ali Ah rapaz Chegou velho O portal dos bosques Com a mata bruxa de volta a plena forma O TC e Nagaroth fica ainda mais forte Todavia a nossa rainha sente que começar o rito de selamento Do portal demoníaco seria muito perigoso Pois isso poderia abrir mais passagens Entre os bosques dos sonhos e o reino dos mortais Logo ela terá que canalizar poder por meio de raízes do mundo Mais longínquas Para fazer isso será preciso fortalecer o TC Em um lugar diferente, cure outra floresta Pode deixar minha rainha Conquiste o seguinte povoado Acampamento de Orion Ah, elfo negro não usa Não usa arma não Não existe mesmo no bagulho deles Vamos colocar esse aqui agora Retaliação de Arahã Com uma chama descontrolada Arahã vive para destruir E luta com um regozijo despurado Isso aqui vai ser top Esses spoilers aí Aí aqui a gente vem pra floresta Acho que agora eu vou conseguir mostrar Vamos lá Aí só a Maia aqui Eu ponho a águia nela A gente tira A maga Ariel linda, maravilhosa Seduzente de 4 metros e meio Meio pra cá Então já que ela quis que eu vá lá para Acampamento de Orion É pra lá que a gente vai Homem-árvore Vai defender aqui pra mim Ariel é gigante Então agora que a gente tem aqui A Ariel Basicamente você vem aqui Com seu povoado E como a gente tem que ir para o acampamento de Orion Você chega e faz assim Plow Vai falar Deseja realmente usar as raízes do mundo? Pô, pronto, tá lá Faça assim, gente É, cara Isso tá na lore Isso tá na lore Não é a pegadinha da empresa Tá na lore dos elfos deles fazerem isso Então, né Temos um probleminha aqui, amiguinhos Vocês vão ter que passar essa floresta pra nós Passa a floresta e ninguém se machuca Então se eu não me engano Tinha que ter algum encontro aqui em volta pra fazer Pra poder pegar a floresta Sim, sim Tem que esperar pra poder voltar De fato Eu posso ser vendo as floresta em volta Enquanto isso, né O que que tem aqui em volta? O Henrique tá aqui? Vislumbre minha glória Mona Tem uma que o Henrique fala que assim Finalmente os Azray perceberam que eles não são nada sem a gente Olha os seres inferiores Caraca, calma aí, velho Quero pegar a fala dele É, ele só quer ficar falando que ele nasceu pra comemorar com o dragão Batalha explosiva, já vou lançar Pera aí Os cavaleiros de Caledor estão aqui Putz, só fazer aliança com eles então, velho Sucesso Então, tem uma forma de pegar a pacífica aqui, imagino, não? Não tem a forma de pegar isso aqui sem eu ter que chutar isso aqui Ah, disparar um turno? É, não vou conseguir fazer nada mesmo agora, então Barbárvore Por enquanto, você pode recrutar umas grids aí Que é o que a gente consegue Melhor aqui o projétil Ou os arqueiros E vamos só lançar a batalha aqui antes, né Por que o João ganhou e eu não? É porque eu tava Eu coloquei, pera Tinha três recompensas Eu passei as três Você tava nos três caras, nome que eu falei Que aí você me buga, velho Se não ganhou mesmo com o nome estando lá, eu não sei, velho Tá, pastor Fala dos meus bombas agora, comédia Então tá bom, né, velho Desculpa aí, velho Faz só bomba, então Para de colocar o resto Faz só bomba Se só bomba é a solução, né, velho É, o cara explodiu o refúrido, de fato, velho Clarcar onde caiu a facção Apareceu o que o João deu mais assiste ali, velho Aparece o nome em cima Aí, ó Vençam a batalha contra o seguinte facção Arqueiros de Órion Pô, velho Eu tenho que atacar os caras, velho Vacilo O povo feérico não guarda amor por quem dá as costas até o Órion Por isso não significa apenas abandonar a família Mas o próprio tecer Muitos Asray conhecem a história de Órion Príncipe das Clareiras Que certo dia decidiu reunir um grupo com os melhores arqueiros e seres da floresta Antes de desarpar para lutar longe da grande floresta Nas campanhas dos Elfos das Terras do Sul Embora não se tenha visto ou ouvido falar do próprio Órion há séculos Sabe-se que o bando e os descendentes dele Ainda vivem num longínquo continente desértico como mercenários Uma existência reprovada e sussuz pelas clareiras Exigem que esses hábeis guerreiros Retornem para cumprir suas obrigações para com a floresta No entanto, o Código dos Guerreiros é tal Que a única maneira de fazer os retornarem até a influência de Atoloren Seria os derrotando em um honrado combate Ok, apareceu agora o Vale da Gaia também É, vão ter que brigar só com o mundo inteiro dos caras aqui, né velho Mas tudo bem, vamos lá A gente tem tratado? E aí, acontece Ah não, calma aí Eu cliquei para atacar a árvore, não vai me trovar não E eu cliquei para atacar a árvore Tirar a essência magia, põe para a Arieus Que vai ser perfeito para ela Os caras tem muito arqueiro, velho Muito arqueiro Mais umas cavalarias, consegue ficar chutando os caras Essa aqui vai ser treta, velho Aí é triste Bom, aqui vai ser briga de arqueiro, né velho Basicamente A Arieus por enquanto vai ter só as magias que ela começa aqui Que é todas essas Que vocês não estão vendo porque está em cima Mas escudo espinhos, rouba almas Pronúncia da dor Tormenta Apoteose E habitantes inferiores Fora Frutos do cavalo do tempo Dardo da perdição E o vinho da fruta que ela tem dos itens dela E como vocês podem ver Ela é gigante Perto das unidades E fica aí voando Fazendo show off Corre Sem delay Nós acertamos Isso vai ser feito Orders Desenvolvido Entendido Ih rapaz Espera aí que tem mais gente vindo aqui Atire nessa galera aqui Atire nessa galera aqui Atire nessa galera aqui Caraca, a gente vai tomar muito projeto nessa galera Calma Passa voando aqui Arieus pode extremamente putasso lá em cima também É vocês Deixa as guerreiras elegantes brigarem aqui Com os guerreiros elegantes Ariel A gente pode mandar o fruto do carvalho aqui E a minha guarda clara tá tomando um pau A gente só tem que ficar provocando os arquivos deles Pra eles não parar de tirar a flecha A máquina não sabe tirar o modo escaramuça A voz dela também fica muito foda A voz da arieus é uma parada sinistra Muito da hora Nós somos o fruto do carvalho Gladegaard Muita eles Orders Para de perseguir esse lado aí um pouco Vem pra cá Que aqui tem muito mais Inclusive ó Flechas de kernos voltaram Guarda perpétua é foda Irmãs pode ficar um tempo aí atirando só Pega esses caras aqui Atirando aquele cara ali Homem árvore ali Derruba homem árvore Homem árvore Minha águia sai fora daí Sai fora daí Cuidado Ele Deve Em Cavaleiros do falcão Toma cuidado Tempo essa galera que tá mais distante Aqui Meus arqueiros Normais Vem pra cá Ajuda a área Aiguia Sai daí Minha cavalaria Derruba aquela árvore ali para ela não voltar na gente Minha agra vai morrer Derrubei a árvore, top Namorragia, resista Conseguiu fugir, suave Ariel está aqui expulsando a galera, beleza Irmãs, tem duas feiticeiras de magia superior lá atrás Preocupante Essa galera aqui também Pega aqueles arqueiros longe ali Aqui correu, show O cavaleiro já terminou de limpar Pega aqueles arqueiros que estão voltando Atira aqui Atira aqui Será que já apareceu a caveira Pega esses arqueiros que estão voltando Ai, minhas ançãs ainda estão tomando muita flecha Acho que é flecha, não sei Irmãs, já perseguiu bastante aí Volta O que é isso que veio aqui? O general deles que voltou Temos mais uma flecha de colonos Espera aí que isso aqui vai ter que ser no detalhe Vamos aqui 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 E aqui Pode ser Você também tem a sua, manda a sua aí E pode tirar o janelo dele Que eles já vão estar acabados Você sai fora, sai fora Deixa que a Aria cuida aí Uma cura para os infantis aqui que está brigando Tem um monte de herói aqui Como assim tem gente aí de vocês que ainda tem a first eternal Não usaram Tem um monte de arqueiro vindo ali Tem um monte de arqueiro vindo ali Sim 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 Tem um monte de arqueiro vindo ali 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 Tem um monte de arqueiro vindo Tem um monte de arqueiro vindo ali Sem um monte de arqueiro vindo ali E os caminhos vindo lá A Queen! Chilte! Destrua! Você não é mais atro! Corre! É feito! Minha irmã e eu vamos proteger! A harmonia vai reinar! Minhas arras crescem aqui! Pô, por que todo mundo perdeu um olho no Warhammer? O Kasrak não tem um olho! O Boaz não tem um olho! Agora o Orion também não tem um olho! Pô, velho! A loucura subsequente levou o Orion a abandonar seus guerreiros! E desde então ninguém sabe onde ele está! Os arqueiros de Orion desejam formar uma confederação com você! Ou ainda, você pode deixá-los a cargo da proteção da clareira! Para que as energias da floresta ajudem você! Nomear como guarda do bosque! É, você pode deixar eles como líder dessa região, aparentemente, né? Você deixa eles como líder dessa região! E eles vão ajudar ainda assim a dar vida na sua floresta! Isso é uma maneira interessante, velho! Seria tipo assá-lo! Vamos fazer para ver como é que é, velho! Tem mais flores para pegar, né? Então isso aqui... foda-se! É, acho que não adiantou muita coisa não! Porque a gente pegou a cidade deles, né, velho! Então não adianta nada isso aqui! Não é vassalo! E olha lá quem apareceu depois de anos! Cleber! Clebinho Gameplays! Tem de nada, mas é isso aí, velho! Eu achei que eles iam ficar com o pão voado! A parte boa é que eu posso pegar aqui meu agimentão no MAD agora! As guerras elegantes! Eu posso trocar... Na verdade, deixa eu colocar primeiro as paradas! Mestre dos ninhos! A fauna do céu adora na Estra e cumpre a vontade dela por puro amor! Mas teme Arahã e atende as ordens dela por puro respeito! Faz sentido! Resistência física mais 10% para a unidades voadoras! Manutenção menos 10% para a unidades voadoras! Envio de vanguarda para a unidades voadoras! E envio de vanguarda para as próprias irmãs! Top! Tá, pode colocar... Ahn... Eu tinha colocado ela no Grand Servo já antes, não tinha? Eu não tava na batalha no Grand Servo! Enfim... Põe esse daqui para bufar as cavalarias quando a gente estiver lutando na floresta! E aqui está a árvore gigante da Ariel! O que eu falei para ela que é... Para vocês que ela é o melhor suporte do jogo! É porque quando você atinge essa segunda parte aqui... Quando você soltar uma magia... Você vai ter... Cura em todo o mapa! Resistência física em todo o mapa! E dano de projétil perfurante em todo o mapa! E isso... Só de você soltar qualquer magia que seja! Para o seu exército inteiro você vai atingir... Isso aí! Então... Uma maravilha! Além das coisas que ela pega aqui em cima... Para bufar as coisas dela, velho! Que faz sentido, né? Ela ser sinistra, velho! Por enquanto eu vou pegar esse aqui... Que esse ataque de encanto... Ele... É interessante, velho! Acho que tira a essência da magia! Se bem que... Ela já tem bastante magia, né? Por enquanto... Deixa aquele ali mesmo! Quando nós lutamos? Só quando necessário! Ahn... Eu já tenho meus anti-grandes... Junto esses aqui... Pega uma... Outra guerreira elegante desse... Tá... Agora é hora de fazer amizades com... O Inky... Mas acho que ele vai me odiar porque eu tô com a... Confiabilidade baixa, velho! Aí vai ficar uma bosta! Os caras vão atacar a gente com certeza! Mas enfim... Não, matar ele pra quê, velho? Aqui vamos meter mais umas dredes... Que a peste tá se espalhando aqui, velho! Tenho medo do que possa acontecer na minha pessoa! Mas por enquanto tá subindo bom aqui a... A saúde da floresta! Por que não, ué? Porque é melhor ter ele como aliado, né, velho! Todo mundo me odeia já, velho! Mas podia colocar aquele negócio pra virar vassala, velho! Acho que eu vou recomendar isso lá, velho! Quando você liberar a facção ali... Depois que você derrota ela pra confederar... Ela vira seu vassalo! Não tem problema! Eles vão se matar aqui, né? Não tem cidade... A gente vai ter que lutar porque a resolução automática não vai ser legal contra todos esses heróis que tem! Ué, e esse outro que fugiu? É, ele vai matar a minha águia com certeza, se eu não notar isso aqui... Bom, esses aqui a gente vai jogar eles na frente pra morrer... Porque sim... Esses aqui... Só uma flecha de cernos de cada um desses aqui... Todo mundo correu, velho! Dizemos um desatório! Dizemos um desatório! Vamos evitar usar a infantaria porque não vai precisar... A Hagi também, senão ela vai morrer... Ariel! Poder, Oliver Roberts! Tá, ela não tá deixando correr aqui, provavelmente quer batalha de povoada, né? Faz sentido. Muito bem! Sim! Vai ser feito! O caminho está recebido! Glória ao Karnas! Trabalha harmonia! Vai lá! Não há alternativas! Os jogadores estão prontos! Pediu um hambúrguer chamado Brutus? Top! Como é o nome do hambúrguer? Popeye? Se não for Popeyes... Se bem que tem um Popeye já, não pode ter dois. Parry this, you fucking casual! Nós crescemos semelhantes! O que é entendido? Tras as costas! Você não vai ter um hambúrguer! Enfimidos! Abre a árvore está terminando! Eu sei que você gosta de árvore, mas porra velho! A Lady Ariel! Riders of Apple Rollins! Brutusos prontos! Para o grupo de armas! Brutusos de Karnas! Calhuei! 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 Atuante! Eu vou jogar magia aqui porque vai me ferrar essa magia. Assim acabou a batalha. Archeros, estão prontos! Speedrun Não dá para alcançar aquele ali Nice E ai o meu não chegou ainda Mas enfim Você mora em uma game house? Como você descobriu? Anaf Haema Deusa da caça selvagem é mulher rejeitada O coração de Anaf Haema É pútrido de vingança Reativação menos 10% para fingir isso das feras Bônus contra unidades grandes mais 5 para unidades de cavalaria Falcoeiros e grandes águias Força de grande projétil mais 10% para unidades de projétil Top Mais uma floresta para pegar E o caminho subterrâneo vai ficar livre no próximo turno Contanto que o O ink não mete o louco a gente consegue aí Manta essa floresta A mãe é um símbolo de notória beleza e vitalidade abundante Um exemplar da ma... Eita Um exemplar da ma elfica Conforme o mundo natural esmorece A beligerância de Ary aumenta Perpetuando nela a perigosa forma de mariposa Hum... Agora a gente tem aquele ataque encantado Que tira o ataque corpo a corpo de quem ela tá brigando Eita Eita Eu provavelmente vou deixar alguém aqui guardando a floresta velho E vou pra outra Eu moro na mansão maromba velho Não da pra perceber pelo meu físico Aí ó Tira a mansão maromba caralho Tira a mansão maromba caralho Tira a mansão maromba caralho Acho que esse aqui é bom velho Campeão escolhido A rainha do Zazray raramente comanda seus exércitos pessoalmente Contudo quem é nomeado para liderar a tropa da floresta profunda Encarrega-se disso com ilustre autoridade Aumenta a dimensão da hora de liderança do senhor do exército em 10% A intensidade global em 5% do exército aí E agora a gente tem um ambar porque a gente pegou lá 100 na floresta né Feitiço vinculado para todos os senhores homens árvores anciões Nossa velho Aí ó Lançou a braba Se bem que pera aí É eu já coloquei né Agora já foi Mas tem coisas muito interessantes aqui no meio velho A habilidade é a infusão de teixo para unidades dríades arbóreo e homem árvore Dando de veneno para as dríades Nossa muito bom velho Se eu trocar aqui Ah aí vai Porque vai ser mais útil esse daqui Lá para o meu segundo exército E temos batalha em Ah não entendi porque esse aqui meteu o doido velho Saiu correndo Ele está em guerra com os orcs Ele vai se matar nos orcs Ele está em guerra com os orcs Ele vai se matar nos orcs Esse aqui eu vou tirar esse maluco Eu vou pegar os orcs Enigmas de Jiran Tem a história desse aqui Que eu acho que eu não li Se há tempestades mágicas trovejando em uma floresta não mapeada Pode ser um aviso de que há coisas monstrosas e sinistras entre suas árvores De fato Pode ser É a nossa relação com eles está piorando pelo fato de eu não ser confiável Mas daqui a pouco melhor A gente pode trocar aqui por batedores da floresta profunda né Mas para pegar a versão deles de veneno ou de magia Vamos fazer assim para comparar aqui Está mais alcance, mais liderança, mais velocidade E eles atinem 360 né Se eu não estiver errado Acho que pode trocar esse daqui Porque ele não tem a flecha mágica mesmo Tem que tirar mais um aqui também Pega as dois dele né E do outro lado lá Mata a bruxa Aqui a gente pode lotar de mais Dríades Daqui a pouco vou até resolver Mandar ele para resolver aquela treta ali em baixo Não há som mais puro do que a nota uníssona deste grandioso chifre Que vai estramecer e rebombar como trovão até os corações mais tímidos e frágeis Brabo Me dá uma batalha Hummm Tá, nos anões aqui pode ser que eles metam o louco na gente alguma hora também Perigoso, perigoso Essa aqui eu acho que vou tirar velho Não vou recrutar maga agora Dá para pegar a coisa mais importante A gente vai ser ganhar crescimento aqui né Se bem que... É, está dando bom o crescimento Normalmente você ganha o crescimento das províncias que está em volta Você queria colocar o tanque no lugar errado Fudeu, perdemos Aí é E olha lá o Henrique metendo o louco velho Colocando em cima da gente O que vocês estão fazendo bicho? De fato Os homens bombos vão ter que carregar aí velho E agora chegou meu lanche hein família Agora chegou meu lanche Já virou o BFF do Intenque Intenque ou Henrique? Se for do Inque ainda não O Bosque dos Sonhos Um jovem Senhor das Clareiras cheio de esperanças e ingenuidade Deseja fazer uma viagem ao Bosque dos Sonhos para reaver um artefato perdido Ele é valente e está muito confiante Quase ao ponto de ser arrogante Afinal o Bosque dos Sonhos é um local espúrio governado pelo príncipe dos prazeres Lanache E entrar nele é aceitar uma dança com o deus do caos Da insânia à luxúria A maioria dos que ousam fazê-lo nunca retornam Nem em corpo nem em espírito Pois são absorvidos pelas forças da destruição Mas este Senhor das Clareiras parece confiar no que faz Você ou permite buscar equipamento ou proíbe a jornada? Rapaz, corrupção no caos mas nem que a porra Vai dançar com ninguém não velho Sabedoria do teixo Os ramos do teixo são suaves mas geram frutos letais Redução do tempo de recarga mais 15% para todos os exércitos Bonito E agora aqui Tem esse marco mas só para level 3 E a gente tem que concluir o ritual de renascimento para desbloquear aquilo ali Aí não dá pra pegar agora Põe esse aqui de dar guarnição E pesquisa a gente pode colocar A existência física para infantaria élfica vai dar uma boa essa aqui Vamos ver qual é desse confronto aqui Desafio dos arqueiros Embora o próprio Orion esteja desaparecido a tempos O bando de mercenários que ele liderava nas terras do Superdura Com a ausência dele o bando ficou selvagem e se recusa a aceitar sua liderança Ainda assim eles tem instintos de mercenários e uma quantia substancial em ouro Pode persuadiá-los a seguir você Por outro lado você pode chamar um dos capitães dele para enfrentar você Derrote-o e a vergonha pode ser o suficiente para trazer a sua causa Nossa tipo sobrou 5 malucos da facção deles aí eu vou ter que Lutar ou pagá-los Isso é bizarro As ideias As ideias Eu vou subjulgar eles E vou resolver automática que eu sou brabo Pô de confederação Assim que eu voltar para a floresta a gente vai pular para outra Aqui pode colocar Esse aqui para o Bufasa Cavaleiros do Falcão Os montadores da floresta celeres como o vento e rompem em meio aos galhos das árvores Para caçar aqueles que ousam ameaçar o lar frondoso Pode colocar Aumentar a mobilidade de novo Aerial pode colocar As magias Vamos lá A mata aqui a gente pode colocar level 4 A forja a gente pode colocar aqui também E assim que melhorar e liberar slot eu vou conseguir negócio das dredes Por enquanto pode deixar conseguindo esse aqui Vamos ser amigo O cara não quer ser meu amigo Ele quer ser meu inimigo Pior que eu estou longe da floresta Ele atacar agora Fodeu O que eu encontro estava longe É amiguinhos Esse cara tem que ter caboclo Sai daqui vai Sai daqui O DeLorean O cara vem com o carro de volta para o futuro Os Homem Bomba vai ter que limpar ali De fato Ae Aqueles de hora foram destruídos Você já está na águia Pode colocar em conhecimento Deixa eu só pegar meu lanche aqui e eu já venho Rapidinho Fiz um cartazinho para pôr no discord Ninguém colou Como assim bicho? Foi mal galera aí no boss Ficou bonito Ficou bonito seu cartaz Ficou bonito seu cartaz Você tem meu parabéns Meu filho Ficou bonito seu cartaz Quando lhe lutamos Só quando necessário Tô rolando uma corrupção aqui Tô dando para fora daqui Tô dando para fora daqui Vou para o Vale da Gaia agora Eu te pedi bem-vindo. Os cintas do Twilight. Descobre-se. Harmonia prevalece. Respeita é garantido. Husker... Husker... Olha, estava conversando aqui agora com a minha irmã, galera. Pessoal que gosta de comprar caneca, camiseta, temáticas de filmes, séries, jogo caramba aí que vocês gostam, que todo mundo não gosta hoje em dia, né? Ela abriu a loja dela online, logo menos, estarei aí divulgando um link promocional para vocês usarem aqui na live, que ela falou que já está entregando no Brasil inteiro. Então... Temáticas de anões? Não sei, velho. A loja não é minha, a loja é dela, velho. Então não espere que tenha coisa relacionada com o meu canal, velho. Por enquanto. Eu preciso pegar a Arbórea, mas primeiro preciso liberar mais slots. Tem que ter caneca de madeira estilo medieval? Cara, vou sugerir. Mas eu não sei como é que faz Eu não sei se ela sabe também Tá, vamos passar e ver O que que reserva pra gente ali em cima Cadê o Link? Pera aí, pera aí Vou colocar um comando no bot pra ficar divulgando Agora que tem site fica mais fácil divulgar Antes eu não divulgava a loja dela porque Não tinha site pra comprar E ia ficar mais difícil E aí, meu? Vou ter que atacar a Vale da Gaia? Sério? Não veio em nenhum evento Aí, ferrou família Aí, brincou comigo Tem um turno voltando pro evento? Ah, é isso aqui? Não, isso aqui não é pra usar o subterrâneo de novo? Isso aqui é pra usar o subterrâneo de novo Quase certeza Nossa, ainda bem que não pegou a peste na floresta ali Ia tá fudido se tivesse pegado Ih, Henrique tá apanhando pros céticos aqui, hein Seja lá quem vencer isso aí, mano Só quero amiguinhos Eu vou deixar alguém aqui cuidando da floresta pra mim Vou colocar aqui Uma senhora das clareiras, eu acho Você vê que eu acho que uma maga é melhor, velho Põe uma maga da magia negra aqui Brabo Espaço de cargo Pode ser Ah, reativação para a benção de louca Nem tem essa magia Você pode pegar a textilagem sombria também, né Tá, esse aqui é útil Já que você tem magia das trevas Bom, vamos ver se mais um turnê aparece alguma coisa do evento, né Ah, a Lara Han, aí você falou que tá entediada, velho Hum Em seus navios cheios de elegância, nossos primos viajaram das terras distantes de Ultuan até aqui para nos encontrar. Depois de tantos e tantos anos, eles finalmente acharam importante visitar seus irmãos da floresta. Será essa uma visita cordial ou apenas um ântimo de arrogância? O que você acha que é uma afronta ou uma benção? Considerar eles uma audiência de um conselho élfico? Eu vou conceder, eu sou bom, porque eu vou precisar dessa relação bônus aí. Mas eu vou ter que atacar eles mesmo. Pô, achei que ia dar um jeito de confederada de forma pacífica aqui. Mas o único diálogo é uma porrada, aparentemente. As irmãs da twilight! Abre-as! Essa é a luz! Mas eu irei te encontrar! E irei te matar! É pegadinha! É pegadinha, é pegadinha, galera! É condicionada, é condicionada! É condicionada! Segue o jogo aí, velho! É condicionada aqui não, velho! Pode passar aí reto! Precisa trazer exército aqui não, mano! Não! Esse aqui é bom, hein! Liberar vários Homem-Árvores! Ah! Já tá parecendo aqui também a unidade do mod que eu coloquei! Homem-Árvore de arco! Hehehehe! Humm... Bom... Recrutamento de... De... Árvore não precisa colocar aqui que tá tudo no marco já! Então a gente pode colocar cavalaria, sei lá! Agora é só purificar essa região aqui, né! Mas a questão é que... O Zé vai me odiar por isso por um tempo, velho! Vamos colocar a visão além do alcance pra bufar o nosso projétil. Os olhos desafiados do guarda-caminhos podem detectar um inimigo a uma distância inacreditável. E aí eles exigem o mesmo de suas tropas. Aí quando estiver perto vai dar ataque perfurante aí pras unidades. Ah... Causa pavor ao usar a Grande Água como montaria. Causa medo por unidades de falconeiro. Hum... Acho que acabou com isso aqui, né, velho! Seguindo o exemplo de Esterládida, esse guerreiro se especializa em golpes devassadores e desmoralizantes unidos do céu. Brabo! Agora nossas águas vão causar medo. E aqui a gente pode colocar agora... Roubar almas, que é muito bom. Magia de dano. E aí eu não entendo. Tipo, não era pra confederar? Então, na verdade não dá pra confederar porque eles são elfos nobres. Mas eu achei que ia ter um evento pra você pegar de forma pacífica o lugar aqui, viu? Mas... sei lá, né. Mas esse exército tá top, hein? Pobre Skaven. Pobre Skaven. Pobre Skaven. Meu amigo! Que ódio dessa porra, velho. Não é possível, velho. Quando vai ter live de The Sims... não, só depois do FIFA do 1 a 20, velho. Já falei. Se eu não jogar FIFA do 1 a 20 eu vou ficar puto, velho. Estou procurando para uma batalha fresca! Serene Nestra, tempestuoso Arahama Se eu for lançar alguma coisa um dia para o canal, eu vou colocar pela loja dela, aí vocês podem pegar por lá Os caras mataram o meu agimento de graça ali, para quê? Hum, dá uma armadura agora O Spartaco lá de novo no Pilar Negro, os caras estão doidos ali Esse cara não para, velho Elmo do Crepúsculo A magia inspiradora desse elmo transforma um bom líder em um grande líder, e um grande líder em uma lenda O que ele faz aqui? Resistência física constantemente para os aliados em volta Deveras... interessante Vou colocar até aqui para as minhas dreads, velho Isso aqui melhorado vai ser como, velho? Sinistro Zang Burgers, pô cara, hoje é sexta, pode, né velho? Tá, eu não tenho mais dinheiro, velho Acabou-se... o dinheiro Tem um confronto aqui para fazer É, aqui não aparece como o Vale da Gaia sendo separado e o resto sendo uma província à parte, né? É a mesma província Quando nós lutamos? Apenas quando necessário Acho que é interessante então a gente pegar isso aqui primeiro Eles vão saber a ordem Não precisa nem pegar nela só Devastar porque conto que é nosso Porque eu não vou conseguir defender mesmo então Forest está acesa Um troca do projeito Siêndria Um troca do projeito Pode colocar aqui Força do projétil Arial coloca Abitantes inferiores As brilhas de Twilight A fonte é de fora! Quase certo que os homens raros estão ali na garganta da rocha de gelo porque eu vi os homens deles indo pra lá Mas nada que eu posso fazer no momento É a floresta É isso ai O que acontece em volta não importa, só importa a floresta Aí o Zang vai e começa a vender comida Como é que eu vou vender comida numa loja de roupa e caneca? Wtf Estou liberando coisas boas por estar jogando em 3 lá ao mesmo tempo Caralho Temos um traidor, senhores Mercenário aí, ó Mateus Mercenário safado trabalhando pra outro exército Drakira Drakira Rainha da Vingança Aqueles em busca de vida sossegada longe das multidões honram Drakira Unidades inimigas salvam imperanidades temporárias na defesa no início de batalhas de emboscada Vamos fazer esse encontro aqui pra ver o que que tem Encontro na floresta, elfos nobres Embora você tenha resgatado o Vale da Gaia das Orbs do Caos Nem tava com o Caos Seu controle contínuo da região enfureceu alguns dos habitantes de Ultwa Os elfos se reunem fora do Vale, exigindo que você devolva a Rainha Eterna Ih, olha lá o cara Vem buscar Vem buscar aqui Rapidinho Vamos fazer Vamos fazer Seiscentas moedas? Tem mais que eu velho Seiscentas moedas? Tem mais que eu velho Acho que a gente vai focar na... Se bem que essas unidades ali de monstros Vai ser tranquilo de deitá-los na porrada velho Ai vocês Os negros estão prontos A gente vai ter droga Com o corpo Com o corpo Com o corpo Muito bem Eu vou deixar um emails Com o corpo 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 Irmãs da Tônia! A senhora Ariel! Você! Seus ordens! Para Aethon Lothar! Forrestes para mim! Riders de Aethon Lothar! Sem descanso! Seus ordens! Para Aeerol! Agora faz sentido os Elves falarem isso, né? Antes vocês falavam que era tipo, mano, quem é Aeerol? Nem existe essa menina no jogo, velho! Aeerol, o que acontecerá? Eles precisam cair! Dançarinas! Sim! Estou armado e pronto, guiado pelo vento! Você escolheu a própria casa, fã! Estão prontos! Abraçam eles! Estão prontos! Estão prontos! Vamos pegar essa galera aqui voando! Aerial! Vamos lançar um rouba-almas aqui! Pera lá! Junto com esse aqui! Junto com esse aqui! Os outros da armadura para essa galera aqui! Fanex! Cavalry! Corre! Ever ready! Fanex já tomou o wipe aqui! Como é que estamos aí? Cinco restantes! Quero ver o que é a irmã de Avelorn agora perto das irmãs do Crepúsculo aqui, mano! O que é a irmã de Avelorn perto dessa galera, velho? Vem pegar meus cavaleiros do Falcão com essas irmãs de Avelorn aí! Ataca! Com duro extensão! Avelorn! Archar! 페ioots já prontos! Não! Ha! notsal! Bar LI Federal! бар deWalt DNA! Espere os ov可ças! Orion's fury! Undersう! Nunca estão prontos! Annihilation! Annihilation! Com paz! Com paz! Eu estou em vencedor! Glacier! Apenas o encontro! 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 Apple Loren! Esse é o preço que você paga! Definitivamente não vai precisar! Serene, Nestor! Tempestuos, Araha! Retreato, concordado! Apenas a Arial! Olha lá! Confronto resolvido! Agora é só o velório ficar de boa que eu não tenho intenção de pegar eles não! Aqui a gente pode colocar a Bufar os Arqueiros! Esse aqui né! É! Ao Java da Natureza! O que seria de um patrocolheiro sem uma flecha? É impossível ser o melhor sem ter dezenas dela! Existência de projeto mais 15% para as unidades de nível 7 superior! Mais munição e mais alcance aí! Top! E agora a gente pode focar aqui em Bufar as Irmãs! Como se elas já não estivessem Bufadas né! Se bem que põe isso aqui primeiro! Velocidade aumentada para os Elfos! Caçadores Elficos imitam Kernos, o Deus da Caça! A velocidade e leveza deles é portanto incomparável! Mais 6% de velocidade para todo mundo! Aero pode colocar escudo de espinhos! Serene Nestra! Tempestuoso Arahant! Elja Krasnia! Elja Krasnia! Põe esse daqui já o caso de movimento! Tava com 3 florestas já! Por enquanto estou tranquilo! E os defendentes da caça! Estou aguardando o que está fraco ainda mas... Vai melhorar! Já já! Tava com medo! Tava com impatiência! As Irmãs da Twilight! Não dá para resolver o evento ali embaixo não! Os exércitos vêm forte velho! Eu só tenho o Dryad! E eu não tenho renda para pegar mais gente não! Vou ter que voltar com as irmãs para cá! Por enquanto eu tenho que fazer paz com a Avelorn! Na real eu tenho que sair esse muito baixo aqui! Que está foda! A galera vai declarar a guerra na gente com certeza! Você pode se aproximar, mas por favor, não esqueça! Oh loucos! O cara quer entrar em guerra com a Avelorn e... Se oferecendo assim do nada! Só por cenzinha! Vai lá! Boa sorte! Oxi! Oxi! Fácil assim? Nunca foi tão fácil velho! Não é meu problema! Então se vira ai meu amiguinho! Avelornando o sangue! Avelornando o sangue! Avelornando o sangue! E aí... O Sangue! Os Azraelis se gererguem no novo altar dentro de Jatelorin, para louvar aos deuses... a que eles devoltam-se tanto! Mas uma pergunta não quer calar... Quem será dedicado a esse altar? Os dois maiores candidatos são a Zurian ou Kain. Mas a escolha final é sua. Você deseja honrar o rei Fênix Azuria, líder sabe e justo do panteão dos elfos, ou seu irmão Caine, cruel e implacável deus da guerra. Só o espólio não vai ajudar muito, porque talvez nem tenha batalha por um tempo. Então, vou pegar uma manutenção reduzida. Pode melhorar a guarnição aí. Você não tem como esconder seu coração de mim, é o louco, bicho. Nós quer arrancar o coração das irmãs, velho. Que isso, Valério. Quando eu te conheci, você não era assim, não, velho. Caraca. Tá vindo aqui o maldito, aqui, ó. Chega aí, comédia. Chega aí, trocar uma ideia rapidinho com as minhas árvores. Serena, mestre, com o imposto de Arahant. Pior que não tem ninguém aqui, hein, Thor Sarohir. O ordem é o todo. Eita porra, velho. Comédia, velho. Olá, meu caro, tudo bem? Finalmente, eu quero uma passagem aqui, dá licença em cima. E faz esses fãs cair. Ih, rapaz, tem um regimento enomado do arqueiro de Homem-Árvore lá, velho. Top. Sim, mod de unidade, normalmente, nunca para de funcionar. Não importa se o lance deve ser ou não, velho, isso é maravilhoso. Coloca a resistência física. Armaduras são apenas um adorno quando você é tão duro quanto uma pedra, e tão calejado quanto uma bota velha. Sim, vai apresenta o barbávore, com certeza. Coloca a tormenta. É, Twilight Twins, fica estranho, eu prefiro Sisters of Twilight. Hum, na real não tá aqui a parada, a análise. Não sei onde que apareceu esse gemido enomado, velho. Falou que liberou, mas não o vejo. Talvez se você pegar a construção aqui e libera eles, aí apareça. E aí, Brennan, beleza? Dave é o trabalho. O Sr. Dave avisa que canalizou na fornalha do tempo forja, um repentino surto. É, aparentemente, não tem mais o que fazer com ele. Precisa de item novo. O Sr. Dave avisa que canalizou na fornalha do tempo. Não deve ser painful. Tava top o lanche, é, artesanal é melhor né, mas tá bom. Arya funciona igual o Lord Krook? É, igual não né, porque senão seria a mesma coisa né, mas ela é muito boa. Esse cara fez uma cidade subterrânea, uma cidade antiga ali, os corno. Preciso lavar minha mão ali agora, toda cagada de molho. Ah lá, vai declarar a guerra, descontar hein meu, sim, tem que fazer quest, tá, só coloca esse reconhecimento aqui, deixa eu, ah, o cara ficou com medo de sair aqui aparentemente, expulsa aí praticamente a, a Lery é o daqui. Tadinha 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 Hummm, esses caras também decidem o que eles querem fazer da vida, velho, só queria que eles atacassem, mas, tá difícil. Tadinha 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 E eles sumiram ou voltaram para a garganta aqui, aparentemente. Aqui tem 14 na guarnição e vai aumentar ainda mais depois. Eu vou para outra floresta agora. Aqui acho que a Larry não vai realmente encher o saco de novo. Você vai encher o saco de novo e eu vou ter que bater nela. Mas por enquanto eu não estou ocupada com essa facção ali. Está em guerra com eles ainda, né? Está em guerra ainda, beleza. Então eu vou confiar que não vai dar nada. E partiu. Qual que eu vou agora, velho? Só tem uma. Aqui em Imperios Mortais não tem muitas, mas em Imperios Mortais tem mais. Falta só dos homens lagartos aqui. As Águas Sagradas. Opa, e aí família? Opa, e aí família? Bom, isso aqui é uma facção whatever de homem lagarto. Está em guerra aí com os vampiros do despertar. Mas não é meu problema, amiguinhos. Sinto muito. Não é meu problema, resolve sua treta aí. Não, uma necessidade negativa. Eles são marcados. É verdade. Ahn, aqui tem um marco para liberar os Uad. Bacana. Mas vamos colocar esse aqui. Aqui já está level 3, top mesmo. Mas vai faltar crescimento aqui pra gente conseguir conseguir alguma coisa Coloca isso aqui Se o Zerota Floresta conhece os lagartos na história do Warhammer, não sei, velho Provavelmente, né, se tem uma floresta ali Que provavelmente deve ter Tá, acho que eu vou gastar aí mesmo, velho, nove mil Mas vale a pena O Gordon só vai ficar braba Bom, dos meus vizinhos aqui tem o Marcos Duas ruínas que provavelmente são Skavens Mas eu só preciso da floresta e se não for inimigo eu não preciso ir atrás de ninguém, velho Fazer emboscada aqui na árvore, eu acho, velho Ah, é claro pra eu ver emboscada, né Tem emboscada dos elfos, realmente precisa agora Emboscada magistral aqui, ó 10% de movimento só que eles precisam E acho que é só isso Camuflade desabilitada após detecção ou combate Tá, então eles não quebram a emboscada de jeito nenhum Não importa a chance A menos que alguém passe em cima deles Ou que a emboscada funcione, aparentemente Isso é bom Que referência que eu não entendi Quando nós lutamos? Apenas quando nós lutamos Não faz sentido, né, velho Os caras lutam no mato, velho Quem conhece melhor o mato do que eles, velho Nada mais justo, né E aí pergunta, colocaram a floresta de Norska que tem pela Lore? Aparentemente não, velho Só vi floresta no meio do Império No meio do deserto Então, meio que já deu as 4 horas das Irmãs do Crepúsculo também A gente pode ir pros Impérios Mortais agora com a Drika Pra vocês verem a diferença do mapa lá Vamos MC Drica, exato Só deixa eu colocar aqui o ponto das Irmãs E mais munição Mais 6 minutos, não vai fazer diferença nenhuma Na batalha a gente luta E mais 6 minutos, não vai fazer diferença nenhuma